3, 2, 1, agora, 1, 2, 3, 5, 6, 7, abriu, em 4, 3, 2, 1, passa o par, 6, opa, passa o par, em 4, 3, 2, 1, go, 1, 2, 3, 5, 6, 7, e abriu, Boa, em 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vem. Vamos, vamos! Vem aqui! Vem! Vem! Vem aqui no ano! A CIDADE NO BRASIL